Bom, então, boa noite a todos e a todas. Começa agora mais um Fórum Global. Bom dia também para quem está nos assistindo aos domingos ou em qualquer outro horário, né? Lembrando que o nosso programa fica disponível aqui sempre para quem tem interesse em acompanhar as notícias do mundo aqui na TV Fórum. Hoje a gente vai falar principalmente sobre Portugal, né? Sobre as eleições de domingo de Portugal. E a primeira coisa, gente, que eu queria falar para vocês, infelizmente, a Ana Preste não estará conosco hoje. Ana Preste está com uma questão familiar. Inclusive, a gente deseja melhoras. A avó dela, Maria Prestes, um grande nome aí, importantíssima. Então, fica aí um abraço para Ana Prestes. Mas a gente vai comandar esse programa aqui. Eu quero já chamar, então, nossos dois convidados para estar aqui conosco nessa nossa bancada do Fórum Global. Primeiro, eu queria chamar o jornalista Lucas Rouan. Se eu estiver falando o nome errado, ele me corrija, por favor, que é apresentador do Primeiro Café e está também lá em Portugal, né, Lucas? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a TV Fórum. Obrigado pelo convite. Um abraço super especial para a Ana Prestes. E vamos representar aqui no teu lugar, Ana. É isso. Eu quero chamar também o cientista social Flávio Martins, que é doutorando em comunicação. E está também. Também está em Portugal. Hoje temos duas pessoas diretamente em Portugal. Boa noite, Flávio. Oi, boa noite. Boa noite, Lucas. Os dois Lucas, né? Bom, minha solidariedade aí, Ana, também. Minha solidariedade ao Renato e Adri, ao Lucão, aí, mais um, né? Obrigado pelo convite. Estamos aqui às ordens. Na verdade, eu sou doutor em ciências sociais, lá pela Universidade de Buenos Aires. Ah, sim. Bom, gente, então eu queria primeiro chamar aqui a nossa notícia da semana, né? Essa questão aí de Portugal. A gente teve as eleições no final de semana, no domingo. O Partido Socialista conseguiu uma vitória, uma maioria absoluta nas eleições. Não acontecia isso desde José Sócrates. Então, aí, uma vitória importante que garante que o Partido Socialista vai governar sozinho. E isso depois de uma crise na chamada geringonça. Uma questão aí que já está trazendo bastante debate, né? Eu acho que esse debate também vai tentar fazer um pouquinho aqui. Tem muita gente falando. Na Espanha está repercutindo. Então, a gente vai tentar trazer um pouco dessa situação. Eu queria, então, passar primeiro a palavra aí para vocês. Como é que vocês viram esse resultado? Se já era esperada essa maioria absoluta? Ou se foi uma surpresa? Começar pelo Lucas e depois passar para o Flávio. Foi uma surpresa geral. Foi uma surpresa, eu me arrisco a dizer, até para o Costa, se bobear a maioria absoluta. Claro que ele fez campanha buscando isso, apelando para o voto útil dos eleitores de esquerda. E conquistou. O problema é que as últimas pesquisas, Lucas, elas davam praticamente um empate técnico ali na margem de erro do Costa, do Partido Socialista, com o PSD. O que a tese, que eu já ouvi bastante nos últimos dias explicando isso, é que foi justamente este resultado que fez mais gente apelar ao voto útil e dar ao Costa, sim, a maioria absoluta. Mas, na segunda-feira, a sensação era de surpresa. Um jornal falava em terremoto na capa, o outro, ninguém realmente esperava, muito menos os comentaristas da televisão portuguesa, majoritariamente os de direito. Já tem vídeo, inclusive, no Twitter, rolando de um comentarista fazendo a previsão que é exatamente o contrário do que aconteceu. Porque eles estavam muito seguros que era muito difícil para o Costa conseguir a maioria absoluta. E ele conseguiu. Flávio, como é que você viu essa... Vocês estão me ouvindo bem? Eu tenho a impressão que... Tá bom, o som? Eu estou ouvindo bem. Eu concordo com o Lucas também. Eu confesso que, num primeiro momento, eu achei que o Costa ia realmente conseguir fazer uma boa eleição. Eles iam conseguir ter uma grande votação, o PS. Mas, depois, acompanhando as pesquisas, como o Lucas falou, até o último momento, eu vi uma pesquisa da Universidade Católica aqui de Lisboa. E estava muito... Estava empate técnico. Acho que era 37 a 35, se não me engano, para o PS. E o fato é que, quando começaram a votação no domingo passado, teve uma grande afluência. Lá na zona onde eu voto, eu voto aqui, eu sou luso-brasileiro, e eu vi bastante gente não votar. E eu ainda fiquei me perguntando, bom, ou a direita mobilizou muito as pessoas, ou realmente está um afluxo até um pouco fora do normal. E, de fato, teve um bom afluxo na votação. Acho que foi 42% de abstenção, que é um índice baixo para os últimos anos. E o PS foi muito bem votado. Foi uma surpresa para todo mundo, né? Maravilha. Eu queria trazer aqui, então, os números que a gente tem das bancadas formadas. Parece que ainda faltam quatro deputados a serem definidos, né? Eu estava até tentando achar essa questão, mas a gente tem a fotografia de agora, já bastante avançada. Dos 230, já tem a conformação aí de 226, né? Então, já dá para ter esse panorama. Temos aí, então, o Partido Socialista com 117 cadeiras, já é a maioria das 230 cadeiras. O PSD, que é o partido aí da oposição, o nosso, uma espécie de PSDB do Brasil, com 71 cadeiras. Temos aí a ascensão, a terceira força do parlamento, que eu acho que a gente também ainda tem que conversar um pouquinho sobre isso. O Chega, o partido de extrema-direita, chegou a 12 cadeiras no parlamento. Tinha uma na última legislatura. E acaba aí sendo um pouco desse reflexo, dessa situação aí, né? Acaba sendo muito criticada a esquerda também, por ter permitido isso ou não. E os partidos de esquerda, o bloco CDU, que é do Partido Comunista de Portugal, e o bloco de esquerda, somam aí 11 cadeiras, né? E tem os outros partidos também, que a gente, enfim, a gente pode comentar um pouquinho melhor depois na análise, quem quiser. E eu queria mostrar aqui também o parlamento de 2019. A gente vê uma movimentação, né? Esse gráfico é interessante, que a gente vê uma movimentação nele, que é... Tem um giro à direita, né? Nesse parlamento. A direita aumenta um pouquinho, apesar do Partido Socialista ter essa maioria absoluta. Eu vi umas análises aí falando exatamente sobre isso, de que, apesar do Partido Socialista ter conseguido essa maioria, talvez, né, a direita vai ter uma influência maior. E como é que vocês veem isso, né? Se essa vitória maiúscula já garante um governo de Antônio Costa firme, ou pode ser que a direita vá ter mais esse espaço aí de manobra com mais presença no parlamento, em especial com a extrema-direita. Vem verter agora, começar com o Flávio. Tá. Bom, uma coisa é fato. Eles vão fazer muito barulho. Eles já fazem muito barulho, principalmente o Chega, né? A Iniciativa Liberal, que também foi bem votada, é um partido super novo, foi criado, acho que, em 2017, é recente. E é uma espécie de novo, né, do Brasil, aqui em Portugal. Eles também foram bem votados. São, hoje, a quarta força aí, né, do parlamento. E, de fato, eu acho que eles têm realmente, eles têm uma bancada aí, ao todo, acho que são 20 deputados. É um número grande, né? É fato também que, assim, o que eu percebo é que, nos dois espéculos, à esquerda e à direita, você tem um deslocamento dos eleitores, né? Eu não vejo muita migração de um âmbito do espectro para outro, né? Eles migraram um pouco ali. O PSD perdeu eleitores, o PSD e outros partidos menores, perderam eleitores da direita para esses partidos mais radicais. E, na esquerda também, o bloco de esquerda, principalmente, né? Perdeu 14 cadeiras. E a CDU, que perdeu seis cadeiras, um pouco desses votos migraram para... Um pouco não, mas a maioria desses votos migraram para o PS, né? Então, assim, e agora eu acho que o PS vai compor um pouco ainda, ou vai tentar compor um pouco com os partidos de esquerda, mas eles estão fora do governo, né? Então, eu acho assim, há uma movimentação. A gente não sabe como é que vai se construir a oposição, mas é fato que eles vão... Eles vão perturbar, né? Isso eles vão fazer. É, vai ser um caos. Não tenho a menor sombra de dúvidas disso. Até comentava com um amigo, não se surpreendam se o debate lá na Assembleia da República ficar mais parecido com o cercadinho da Alvorada, porque é isso mesmo. Agora, sobre a vitória do PS, tem duas questões, né? Por que chegou a isso, que a gente já falou um pouco, e o que eles vão fazer com isso? Que é uma questão muito importante, que é principalmente que os portugueses estão discutindo nesse momento. Por que o PS chegou nessa maioria absoluta? Acho que é importante enumerar. Que o Costa está há seis anos no governo, passou por duas eleições, uma pandemia no meio, com o país sendo líder de vacinação, com o país no início da pandemia, servindo de exemplo, pelas medidas restritivas que tomou a tempo, com os problemas econômicos, obviamente gerados pela pandemia, etc. Mas ele chegou até o final do ano passado como um bom primeiro-ministro. O português, assim como o brasileiro, reclama do político normalmente, obviamente eles reclamam de muitas coisas, mas era um governo muito melhor do que o governo que o Costa, com a possibilidade da geringonça, sucedeu, que era da direita. E tem a outra questão também, por que o voto útil no Costa? O Partido Socialista tenta vender a narrativa deles de que esse voto útil se deu porque as pessoas quiseram penalizar os partidos de esquerda, que eram da geringonça, os comunistas e o bloco de esquerda. E enquanto, se você for perguntar para o Jerônimo de Souza, que é o líder do PCP, ou para a Catarina Martins, que é a líder do bloco de esquerda, elas vão dizer que, na verdade, não. Esse voto foi um voto assustado. Por quê? Porque dias, semanas antes da eleição, com o PSD ficando consolidado em segundo lugar, e com o Chega, já tudo indicava que seria a terceira força, começou a se ventilar a possibilidade de uma aliança do PSD com o Chega. Então, muito voto útil no PS também foi de gente que quis evitar a todo custo que o Chega corresse o mínimo risco de chegar ao governo de Portugal, que é um ponto positivo dessa questão. E agora tem que ver o que o Costa vai fazer com isso. Na noite da votação, ele só celebrou dizendo, olha, a maioria absoluta não é fazer tudo o que quer. E a mídia tradicional portuguesa lembra muito, obviamente, a maioria absoluta do Sócrates e como ela terminou, principalmente no que ela deu. Eu vi vários analistas, apresentadores, dizendo, ah, mas é que a maioria absoluta também abre margem, porque faz o que quer, etc. E o Costa perde a necessidade de dar explicações para a geringonça para aprovar, por exemplo, o orçamento, que vai ser a primeira coisa que a nova legislatura vai fazer. agora, a partir de 20 de fevereiro. Agora, tem várias... Que foi o ponto de tensão, né, Lucas? Esse foi o grande ponto de tensão dentre eles, né? Pois, exatamente. Foi exatamente ali no orçamento que a geringonça desmontou. E por quê? Porque PCP e bloco de esquerda defendiam medidas mais à esquerda. Por exemplo, aumento maior no salário mínimo e outras tantas medidas, aumento maior de isenção de imposto de renda, etc., etc. Houve divergências ali e eles não conseguiram conciliar. Agora, acreditar isso a uma punição aos partidos de esquerda, que é a tese do PS, né, o discurso do PS, acho um pouco forçado. E também acreditar todos os votos a um voto estratégico, temendo que a extrema-direita chegasse ao governo, também acho um pouco forçado. Então tem um pouco de tudo. Dos meus amigos, eu ouvi, pô, eu votei no Costa, mas se eu soubesse que ele ganharia a maioria absoluta, eu teria votado no bloco de esquerda, no PCP, enfim, pessoas de esquerda. Então tem essa questão. E agora a gente vai ter que falar o que o Costa vai ter que fazer com isso, né? Então, como ele vai usar essa maioria absoluta e principalmente a grande incógnita, como que ele vai lidar com essa oposição que é muito similar ao bolsonarismo, difere só nas maneiras, né? Na aparência, não sabem falar a língua portuguesa, sabem usar talheres para comer, etc. Não acredito, creio eu, que a terra é plana, pelo menos nunca ouviu esse tipo de coisa. Tem que ver como vai ser essa oposição. Então, eu poderia apostar dinheiro com vocês que vai ser de muito barulho. Mesma coisa que foi dita por analistas políticos internamente quando Bolsonaro ganhou a eleição, em tom de ironia, dá para dizer agora de Portugal. De tédio não morreremos nos debates do parlamento, sem dúvida. Parece que vai ser uma legislatura um pouco mais conflagrada, né? Gente, eu queria fazer aquele apelo a todos e a todas que a gente faz todos os dias, né? Muito importantes contribuições de vocês para a manutenção da mídia independente, para a manutenção da TV Fórum. Aqui em cima a gente tem o nosso pixarroba revistaforo.com.br Também aceitamos superchats. É muito importante quem puder se tornar membro também a contribuir aqui conosco. E além, é claro, das coisas que são gratuitas e nos ajudam bastante, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente aqui conosco. Se tiver alguma pergunta para enviar para os nossos dois convidados, por favor, fiquem à vontade. Tem esse debate que o Lucas trouxe da esquerda, eu queria até trazer aqui um ponto interessante, que o Pablo Iglesias, o líder do Podemos da Espanha, ele está usando essa história, essa derrota aí do bloco de esquerda do PCP para poder dizer que o Podemos sempre esteve certo, que o Podemos nunca errou. E aí tem um tweet dele falando sobre isso, eu queria trazer aqui, dizendo que a política portuguesa é muito diferente da espanhola, mas alguns atacaram o Podemos por entrar no governo no lugar de deixar governar o PSOE sozinho. O Unidas Podemos hoje é uma das esquerdas com mais força na Europa, é o que diz aí o líder do Podemos. E aí eu fui entender melhor essa história porque o bloco de esquerda e o PCP não entraram no governo costa, e não compunham só no parlamento. E aí, vocês acham que isso foi mais fácil de romper a geringonça por não ter essa participação no governo? E como é que... Porque vi muita gente falando que essa punição aí que você falou, Lucas, seria por deixar espaço para a extrema-direita crescer. Por deixar que o Chega crescesse, foram punidos. Mas, e por outro lado, não teria diálogo no orçamento, né? Eu não sei como é que vocês acompanharam essa situação, que o Costa não teria dado margem de diálogo no orçamento e por isso houve esse conflito. É, inclusive que o Costa provocou a crise para conquistar a maioria absoluta, o que eu acho também um pouco absurdo porque o risco dele não conquistar a maioria absoluta era muito grande. É fato, é fato. Eu falo? Ok. Pode falar, pode falar. É, eu... Olha, eu acho que são, assim, são muitos elementos aí, na verdade, tem um... Tem um... Um teor aí de imprevisibilidade nessa discussão toda e, assim, a primeira coisa que... Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte, eu sou eleitor, eu sou eleitor da CDU desde sempre. Eu votei antes na CDU do que votei no Brasil aí em 89, né? Em 87, eu votei para a CDU e sempre votei na CDU. Então, isso colocado, eu sou... Posso ser até um pouco tendencioso. Mas eu acho assim, eu vi gente falando no Brasil, por exemplo, que a esquerda, os partidos mais à esquerda, né? a CDU e o bloco de esquerda perderam porque entraram em confronto com o PS, né? Ou seja, se estivessem apoiando o PS, estavam lá com as suas bancadas até hoje. Mas eu acho partidos mais à esquerda tem essa função mesmo, puxar as políticas de governo para o lado mais social mesmo, que é isso que elas têm que fazer. Acusá-las de abrir espaço para a extrema-direita acho complexo porque, na verdade, a gente vê a iminência desses movimentos de extrema-direita no mundo inteiro é uma erupção isso, né? Eu acho que se não fosse nessa legislatura, na próxima, provavelmente eles iam ter uma votação grande. Então, assim, não é que a esquerda abriu a porteira e deu espaço para a extrema-direita. Eu acho que não. Eu acho que eles estavam aí como uma força latente e abriu espaço. eles têm muita penetração no público mais jovem, eles têm uma... a gente conhece bem aí por conta do fenômeno do bolsonarismo, a gente sabe como é esse apelo e como ele... como eles têm recursos, como eles têm estrutura e como é avassalador o discurso, né? Então, para mim, isso era um pouco fala contada. eu tenho a impressão que aqui em Portugal e eles estão sempre muito ligados com a política no Brasil, assim como a Espanha também, eu tenho para mim que a eleição na Espanha do PSOE teve uma influência bastante importante do bolsonarismo, assim como aqui também. as pessoas realmente resolveram... eu acho que houve um voto útil no PS em função de segurar um pouco a direita, apesar de ter crescido em relação ao que a legislatura anterior ainda está no número vai entre a... só sei que a gente pode dizer isso dentro de um percentual que é razoável, ali entre 7%, mais ou menos, de eleitores. eu tenho a impressão que não vai crescer muito mais que isso, não sei se é wishful thinking ou se é realmente uma percepção, mas me parece que aqui, pelo menos, eles não têm muito como crescer. Qual será o teto dessa extrema-direita é uma boa pergunta, porque a gente está vendo a curva ascendente, desde a primeira eleição, elegeram Ventura, depois ele concorreu nas presidenciais, que é outra eleição, mas fez o nome dele, ficou em terceiro lugar, fez um monte de votos, acho que 500 mil votos, uma coisa assim, o André Ventura, que é este líder do Chega, que é um Bolsonaro bem arrumadinho, é um professor de direito, é um cara que fala bem, é um cara bem articulado, mas o conteúdo é obviamente o mesmo. E é muito curioso que no dia seguinte à eleição, estava todo mundo tentando entender, e eu senti um temor do pessoal sobre quem vão ser essas 11 figuras que vão acompanhar o André Ventura no parlamento, porque os políticos do Chega, tirando o próprio Ventura, não são assim popularmente conhecidos, até então, ele era meio que um lobo solitário, embora obviamente tenha outros cargos no partido, óbvio. Mas há um certo temor de quem são essas figuras, que vão ser o que se espera do partido de extrema-direita, figuras racistas, genófobas, homofóbicas, etc. O André Ventura sozinho já causou um barulho no parlamento, imagina com a companhia de 11 companheiros. E a outra nova direita que cresceu do Iniciativa Liberal, que é a comparação com o novo, ela é perfeita, por exemplo, eles foram os mais votados no bairro mais rico de Lisboa, nas Avenidas Novas, onde o metro quadrado é o mais caro. Eles foram os mais votados lá, então está ali dentro do esperado sem surpresas. Agora, sobre a esquerda, porque aí é inevitável fazer associações com o Brasil, houve muita gente mais ligada ao PT comemorando a vitória dos socialistas e deve comemorar mesmo, porque isso significa que o Antônio Costa pode chegar a 10 anos de mandato, ele tem 6, ele pode ficar mais 4 se nada acontecer, se não tiver uma crise, etc. Com maioria absoluta é muito provável, muito possível que ele fique. Ficando mais 4 anos, o que significa que nos próximos, a partir de 2023, se tudo seguir o que parece que vai acontecer no Brasil, o Lula vai ter mais um parceiro na Europa, além da Espanha, além da Alemanha, etc., que ele já está criando essas pontes. agora os partidos que, por exemplo, eu recebi, estava aqui para mostrar para vocês, chegou na minha caixa de correio, jornalzinho do bloco antes da eleição, o que está escrito? A terceira força faz a diferença, pois a terceira virou a quinta nesta eleição, penalizada por essa questão que nós já falamos. E aí, você citou o Pablo Iglesias e eu fiquei pensando, até procurei aqui, não achei rapidinho, porque também não quero que tranque todo o computador, uma pesquisa atual da Espanha, onde é que está o Podemos na fila do pão da pesquisa na Espanha para o Pablo Iglesias, o Pablo Iglesias se retirou, inclusive, do Podemos, a esposa dele é a líder agora atualmente, etc., mas quem é? Pablo Iglesias na fila do pão para tentar ensinar um partido a como fazer a sua esquerda. Eu acho que o grande problema com esse derretimento das esquerdas, na verdade, vai ser a falta daquele balanço de esquerda nessa próxima legislatura do Costa. Para mim, é isso. E parece que é um fenômeno bem presente em outros países da Europa também. Você vê as esquerdas entre aspas novas, falando do bloco de esquerda, você vê essas esquerdas novas derretendo e você vê um ressurgimento das centros esquerdas que estavam aí muito criticadas. Enfim, a França é um caso à parte, mas a gente vê isso na Alemanha, a gente vê em outros lugares, que há um fortalecimento desses partidos do bloco de social-democrata. Inclusive, eu queria perguntar isso para vocês. Como é que isso pode impactar em Portugal e na Europa, esse fortalecimento do PS? Quer começar? Eu falo, eu falo. Olha, eu acho que é um pouco o que você está falando, Lucas. A gente percebe mesmo um crescimento da... Eu acho assim, voltando um pouco, é um pouco o que o outro Lucas aí disse e que a gente... Eu, por acaso, hoje dei um artigo do professor Boaventura e ele dizia um pouco do sentimento, dos sentimentos contraditórios que influenciaram aqui na eleição, aqui em Portugal. Então, você tem desde essa coisa do medo, do ódio que a extrema-direita usa muito bem, mas, por outro lado, existe, eu acho que isso é um... É um sintoma, vamos dizer assim, da pandemia. Eu acho que existe realmente essa questão da necessidade de alguma segurança, da necessidade de se sentir um pouco melhor acolhido e quem faz bem isso é a esquerda, em termos de oferecer ao cidadão uma certa estrutura de acolhimento, uma certa estrutura de cuidado, não é? Então, assim, mal é mal e com todos os problemas que a gente teve enfrentando a COVID no primeiro momento, a história do enfrentamento da COVID deu super certo em Portugal e o sistema de saúde ficou realmente muito tomado, muito congestionado, mas, no fim das contas, funcionou relativamente bem, tem funcionado relativamente bem. Então, assim, as pessoas, eu acho, num momento de uma certa intranquilidade, as pessoas vão buscar aquilo que dá um certo conforto, uma certa confiança e eu acho que isso está um pouco relacionado ao que a gente tem visto na Europa, não é? E, assim, e por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, a Itália, onde a extrema-direita teve no poder durante algum tempo, você percebe que isso tem muito pouco a oferecer no poder, não é? Então, no momento que a gente passa, no momento, assim, no Ocidente, principalmente, essa crise absoluta que a gente tem passado e que, na verdade, as perspectivas ficam muito... Uma visão de futuro, uma perspectiva de futuro fica uma coisa muito embaçada, a gente não tem muita condição de ver muito adiante, você vai buscando aquilo que te dá um certo conforto, uma certa condição de sobreviver, de viver o dia a dia de uma maneira um pouco mais... um pouco mais de tranquilidade, é isso que eu percebo, entende? É um efeito da pandemia, praticamente, também, você acredita? Eu acho. Eu acho que tem um... Eu acho que tem um reflexo importante aí, eu acho que a... uma série de questões aí de ordem sociológica mesmo, até da psicologia social, que impactam diretamente no comportamento e na... na intenção de voto das pessoas, né? Isso, de fato, explica muita coisa, né? Muitos movimentos, inclusive, no Brasil. É o que eu acho. Bom, gente, eu queria... Eu queria perguntar se o Flávio tem mais alguma coisa para acrescentar nesse debate sobre Portugal e o Lucas também. O Lucas vai continuar mais um pouquinho aqui no nosso programa, a gente vai falar sobre a situação lá do Peru, mas eu queria perguntar se o Flávio quer fazer mais alguma consideração antes. Eu acho assim, acho que... Os últimos resultados, não só aqui, quanto no Peru mesmo, no Chile, mais recentemente, na Argentina, um pouco antes, né? Eu acho que... América Latina, eu sou... até por conta do meu doutorado e tudo mais, eu sou um latino-americano fanático pela América Latina e eu acho que a esquerda, a gente percebe um ressurgimento da esquerda de um modo geral e eu acho que, assim, principalmente aqui a Península Ibérica, ela está muito... Ela está muito vinculada aos movimentos que a gente percebe na América Latina, né? E... De certa maneira, há bons... Há um bom augúrio aí para as esquerdas de um modo geral, né? Nesse... No contexto do ibero-americano, latino-americano, mais especificamente. Claro. E a perspectiva é interessante aí para o Brasil, inclusive. Não, só para dizer, se quiser continuar também na conversa, porque eu tinha já combinado com o Lucas para a gente falar sobre o Peru, mas se você quiser continuar por aqui também, não tem problema nenhum, a gente continua conversando. Bom, eu posso... eu continuo como... um pouco mais como ouvinte e dar alguns pitacos aí, se vocês não se importam, estamos por aqui. Então tá bem. Então vamos tocando a pauta por aqui. No Peru, a gente teve, então, a dissolução do governo de Pedro Cassio. Mais uma vez, Pedro Cassio dissolve o seu governo. Presidente eleito ano passado, está aí nos seus seis, sete meses de governo e não tem paz, né? Parece que o Peru continua aí sempre em uma clima de tensão muito grande. Aqui no Fórum Global a gente acompanha bastante a situação do Peru e a gente nunca sabe explicar o que está acontecendo, então vai ser mais... Vai ser mais um programa que a gente vai tentar entender alguma coisa toda vez que vem aqui e fica aí o Iana Preste falando, é, né? Alguma coisa doida está acontecendo. Eu vou tentar dar um panorama rápido, então, o que está acontecendo por lá agora? Está tendo uma investigação de corrupção no governo Pedro Cassio e o ministro do interior que cuida da polícia mandou substituir o chefe da polícia. Pedro Cassio demorou a responder, parece que os assessores próximos não quiseram se meter tão rápido com a polícia e aí gerou toda uma tensão no governo. O ministro, então, o Avelino Guilhain decidiu renunciar ao Ministério do Interior. a primeira ministra, lá tem a cargo de primeira presidenta do Conselho de Ministros, é uma mistura de primeira ministra com casa civil, ela também renunciou. E aí, quando ela renuncia o gabinete cai. Então, a gente tem o Pedro Cassio formando seu terceiro gabinete seguido, terceiro gabinete em sete meses de governo. É uma coisa, assim, muito louca. Nem o Bolsonaro teve tanta queda de ministro no início do governo. E olha que ele teve bastante. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Deixa eu ver se eu entendi. É o ministro da Justiça que interferiu no chefe da polícia e o presidente demorou para reagir. Isso me sonha algo, assim, me ver. É meio que o contrário, na verdade, né? O ministro queria intervir, o presidente não definiu porque parece que tinha uma história de corrupção na polícia. E aí, o presidente demorou a intervir nessa situação. Ainda está toda uma história muito mal contada no Peru, mas o ministro caiu e caiu o governo. A questão, né, Lucas, desculpa, é que se não fosse esse caso, seria outro. O Pedro Castilho, claramente, ele não vai ter um mês de paz enquanto for presidente do Peru. E é bom sempre lembrar toda vez que ele pisa na bola, toda vez que ele tiver que reformar o ministério, todo o gabinete, com essa agilidade que ele já fez um grande bem para o Peru, que foi livrar o Peru da Keiko Fujimori. Esse é o grande feito, por enquanto, do Pedro Castilho. E a gente está aqui ainda esperando para ver qual vai ser o próximo feito, porque o feito eleitoral, parabéns, muito obrigado, mas e aí, professor Pedro Castilho? Está faltando assim, com a conversa com o Lula, eu acho, poderia dar uma acalmada naquelas coisas. O Lula poderia ensinar umas coisas para ele, talvez. Se me permite um pitaco, eu acho que ele ganhou a eleição, mas não tirou a Keiko Castilho do seu calcanhar, não é? Aquela máxima que a gente ouve sempre, não pode ganhar, se ganhar não pode assumir, se assumir não pode governar, é um pouco isso, a história, o resumo do Chile, do Brasil, desculpe, do Peru nos últimos sete meses, eu acho que é um governo que tende a não governar, na verdade, não se permitir que governe, essa que é a questão, mas é complexa a questão do Peru, é bastante complexa. Bastante. Eu acho que o cenário político do Peru, depois da Venezuela, talvez seja o mais complicado da América Latina, porque... A Colômbia. A Colômbia, depois do acordo de paz com as FARC, ficou um pouco menos complicado, mas não tão menos, mas é que o Peru tem, seguidamente, casos de corrupção muito midiáticos, assim como aconteceu no Brasil com a Lava Jato, tem Lava Jato seguido, teve, inclusive, fases da Lava Jato lá, porque as construtoras operavam lá, enfim. Mas é muito curioso, eu estive no Peru no ano de 2019, e eu lembro de uma conversa específica com uma pessoa local que era justamente sobre uma instabilidade política do momento, que agora realmente eu não vou te lembrar qual é. E olha, parabéns para vocês por tentarem entender o Peru, porque realmente é uma coisa muito complexa. Às vezes dá a sensação de falar aquela frase que eu estou absolutamente contra, que eu absolutamente detesto, porque eu não gosto de demonizar a política, mas lá no Peru às vezes você olha e pensa, é, tá, aqui não tem jeito não, aqui não sei para onde é que vai. É o que parece. Eu estava falando ontem com a Giovanna Zucato, que apresenta o programa lá do lado B sobre a América Latina e a gente estava falando toda vez que eu abro o La República, que é um jornal, uma orientação mais progressista, digamos assim, lá no Peru, é uma descoberta, porque todo dia tem uma crise política nova. E falando em crise política, durante essa grande loucura que está acontecendo com a queda de gabinete, sete e meia da noite aqui no Brasil vai ser anunciado um novo gabinete, rolou um derramamento de petróleo na costa peruana, na Repsol, na empresa espanhola. Então, o governo está brigando com a Repsol, está tentando fortalecer até a indústria, a petrolífera nacional e, enquanto isso, vive uma grande crise política, o Peru não sai de uma grande crise política desde que chegou, desde muito tempo, a gente teve três presidentes em três meses, em 2019, estou até perdido no tempo, a gente não sabe mais que ano que a gente está. É verdade, é verdade. Mas eu queria perguntar para vocês, eu tenho uma expectativa de que talvez, depois dessa, não sei se Pedro Castilho continua, a esquerda está sustentando ele, o partido, a Verônica Mendoza, a Verônica Mendoza, que é a dirigente, que concorreu até contra o Pedro Castilho no primeiro turno, mas no segundo, assumiu a campanha, está quase uma das principais sustentadoras do governo, me parece, ela está dizendo que não vamos abandonar o Pedro Castilho nesse momento, porque sabe que se abandonar o Pedro Castilho quem chega é a Keiko, então eu queria saber como é que vocês avaliam isso, se acham que vai ter continuidade desse governo, ou se está com os dias contados. Grande desafio, acho que desde um minuto que foi anunciado o resultado do segundo turno, esse cara vai continuar, vai conseguir chegar ao final do mandato, era o que todo mundo se perguntava. Se bem que alguns anos antes, quando o Chávez morreu, o Maduro assumiu na Venezuela, situações diferentes, mas uma comparação bem rápida, muita gente diz, não, esse maluco aí não fica nem dois anos na presidência, está aí até hoje. Só que a situação do Pedro Castilho é muito mais delicada por tudo que ele reúne em torno dele. ele tem uma mega hipergeringonça para fazer uma analogia com o que a gente estava falando agora de Portugal, que é muito difícil de se tentar. Exato. Eu acho que, inclusive, a comparação com a Venezuela, nem sei se cabe num sentido mais direto, porque o Maduro assumiu com um arcabouço já bastante estruturado, as forças políticas, sociais bem organizadas, e eu acho que tem movimentos sociais importantes no Peru, mas eles não têm a estrutura e a força suficiente para manter o governo, o governo de esquerda. Então, assim, ele está sempre numa situação, me parece, é difícil a gente avaliar a distância, mas sempre me parece que ele está numa situação muito frágilizada, muito fragilizada, né? Eu, sinceramente, eu não consigo dizer o que vai acontecer, né? Realmente. É muito... Infelizmente, né? Eu adoro o Peru, eu gosto dos peruanos, e é um país riquíssimo, e até por isso, esse é o grande problema, né? Como já dizia lá o nosso querido Eduardo Galeano, não veio às abertas, né? Países riquíssimos estão sempre muito... muito expostos à sanha, né? das elites internas e externas, e eu acho que o Peru é complexo a situação, eu acho que é um pouco... é um pouco imprevisível o que vem adiante. É até previsível, né? Instabilidade, né? O que vai dar essa instabilidade é que a gente não sabe. Será que o Pedro Castilho foi, tipo, esquerda demais? O erro do Peru foi isso? apostou numa... Ele é esquerda demais para eu conseguir sustentar um governo, e isso talvez sirva de lição para outros países? Esquerda demais, eu digo para o momento, né, Lucas? Tipo, para o momento de ondas de direita. Desculpa te interromper, Lucas. Eu acho assim, na Argentina, a última crise que a gente percebeu é que foi esquerda de menos, né? Eu acho que cada situação é uma situação muito específica, né? Eu acho que a elite a elite peruana é muito... Na América Latina inteira, mas a elite peruana está muito introjetada nas instituições públicas, né? E é uma coisa que... Eu acho que tem uma questão aí fundamental, que é o partido político, né? Que vocês comentaram, eu acho que Pedro Castilho chegou à presidência com um partido equivalente ao PCO, né? Um partido pequeno, conseguiu eleger uma galera, mas não tem movimentos massas, não tem um movimento social fortíssimo empurrando ele, né? E o partido rachou, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, teve o possível racha. Aí o Pedro Castilho ia para um outro partido que tinha o logotipo com chapéu, que era super personalizado, né? Então, eu acho que isso, da falta de um movimento organizado se sustentando o presidente, parece que é um dos principais problemas do Pedro Castilho. E aí, é claro, né? Tendo uma base não sólida, né? Fica mais fácil para qualquer tremor político abalar, né? Eu acho, por isso que eu acho que é uma coisa importante, eu acho que a posição do Novo Peru, quando o Novo Peru desistir do Pedro Castilho, eu acho que ele cai. Inclusive, eu tinha separado um tweet de uma deputada do Novo Peru sobre isso. Deixa eu ver se consigo botar. Que ela ironiza o partido morado, que é o Partido Novo do Peru, né? Falando que se o Castilho não conseguir esse terceiro gabinete, eles vão defender a renúncia. E aí, a Sigrid, né? Que é a deputada, ela fala, questiona, então, não tem a vacância, mas a renúncia pode, né? Que é a vacância defendida pela extrema-direita. E aí, questiona essa posição e aponta esse golpismo. Então, a queda de Pedro Castilho inevitavelmente leva a um governo de extrema-direita no Peru. E aí, eu acho que é essa responsabilidade histórica que talvez essa esquerda, que não era muito afeita ao Pedro Castilho, né? Eu não lembro se vocês, não sei se vocês lembram, mas ele chegou lá com o povo dizendo que ele era misógino, homofóbico, tudo isso. E tinha o primeiro-ministro que era tudo isso mesmo. Mas, enfim, é um outro cenário. E eu queria puxar o vídeo do, eu não sei se vocês querem fazer mais um comentário final sobre o Peru, porque tem um vídeo sobre a situação da Argentina. Ok. Edal, só complementando, eu acho o seguinte, e é óbvio que falta experiência, né? E falta realmente habilidade política para ele, né? E isso, de fato, complica muito, né? Então, assim, eu concordo com você, enquanto os partidos de esquerda mais estruturados darem suporte, que continuam. É um pouco, é um pouco um labirinto que todos entraram juntos e não tem muito como sair, né? Se não, juntos. Ele deu uma entrevista para a CNN em espanhol agora esses dias, foi a primeira entrevista dele para a Veículo Internacional, pelo que eu vi, ele mesmo admitiu, ele falou, não sou treinado para, não fui treinado para ser presidente, mas ao mesmo tempo já está marcando posição dizendo que vai fazer de tudo para terminar o mandato. é coisas da nossa América Latina, especialmente do Peru. O presidente com seis meses tem que estar dizendo, não, eu vou terminar o mandato. É brabo. Queria puxar, então, aqui o vídeo do Rogério Tomás sobre como está a situação na Argentina. Alberto Fernandes fez aí um acordo com a FMI e teve racha dentro da frente de todos. Olha só que loucura. Olá, Lucas, Lucas 2, a Ana, não sei se está no programa, todo mundo está acompanhando o Fórum Global. Estou gravando aqui de Buenos Aires, à frente do Palácio Sarmento, um edifício histórico de Buenos Aires, que serve também de sede para o Ministério da Educação. Eu sei que o programa trata, obviamente, de notícias globais, mas não dá para a gente não se manifestar, eu na condição de imigrante, inclusive, o Lucas, em Portugal também, nessa condição. Não dá para não falar sobre o caso do assassinato bárbaro, criminoso, enfim, não existe adjetivo para descrever exatamente essa tragédia que é o assassinato do Moise, Cabandanga, não sei se é exatamente esse sobrenome, o jovem congolês assassinado, apauladas, até morto, espancado até a morte no quiosque na Barra da Tijuca. Enfim, é só registrar esse absurdo, eu acabei de ver o vídeo agora e difícil até de gravar, mas falando aqui da Argentina, a Argentina teve uma grande notícia no final da semana passada, na sexta-feira o presidente Alberto Fernandes anunciou um acordo de renegociação da dívida que o país tem com o FMI que foi contraído em 2018 naquele que foi o maior empréstimo da história do FMI e falando de qualquer país, não o maior empréstimo para a Argentina, o maior empréstimo da história da instituição, do Fundo Monetário Internacional para qualquer país, liberaram mais de 50 bilhões de dólares para a Argentina, não foi tudo sacado, mas o fato é que a Argentina contraiu uma dívida absolutamente impagável, ainda mais em condições extremamente desfavoráveis para o país que teria que desembolsar praticamente todo o seu PIB, todo o seu orçamento para garantir o pagamento dessa dívida que foi feita, foi tomada em condições muito ruins, como eu disse, com prazos curtos e juros muito altos para o pagamento. O Alberto Fernandes anunciou o acordo de renegociação que vai dar um fôlego financeiro para o país, isso é uma boa notícia, por outro lado, desatou uma discussão dentro da base do governo cujo ápice é a saída, a renúncia do Máximo Kirchner como líder da bancada do governo na Câmara dos Deputados. Está tendo um peso muito grande, a gente ainda está buscando saber exatamente o que aconteceu, mas o fato é que ele renunciou, o Alberto tentou demovê-lo dessa ideia, a Cristina Kirchner, segundo as fontes que a gente consultou e leu, tentou demovê-lo toda a ideia, mas ele está realmente muito convencido de que a renegociação com a FMI foi feita em bases que não ajudam a Argentina e, portanto, ele disse que não se sente à vontade de continuar no posto de líder do governo. Renunciou e aí vamos ver quem vai assumir o seu lugar. Essa decisão parece que gerou descontentamento até entre os próprios companheiros da La Câmpara, que é a organização criada pelo Máximo Kirsten, pela Cristina Kirsten lá em 2007, ainda o governo do Néstor Kirsten. Essa é a grande discussão do momento na Argentina e semana que vem a gente, quem sabe, continue essa novela. Um grande abraço, Lucas, Lucas, e até semana que vem. Bom, gente, é importante o Rogério ter trazido a questão do Moïse, né? A gente sabe que a questão do refúgio internacional é uma questão muito séria. Eu acho que a gente inclusive deveria fazer aqui talvez um programa sobre isso, né? Sobre os grandes dilemas do refúgio internacional que seguem. Agora, sobre a questão da Argentina, só um ponto para ressaltar para a nossa audiência, Máximo Kirsten é filho da vice-presidenta Kirsten Kirsten. Não tem à toa o mesmo sobrenome e não tem à toa um papel de relevância tão grande. Ele era o líder da frente de todos na Câmara e é apontado até como uma possível nova liderança sair para o futuro na Argentina um eventual presidente da República. Não existe esse cenário internamente dessa discussão. Eu queria saber o que vocês acham dessa situação aí complicada, né? O Flávio começou a comentar sobre isso. Você perguntou sobre a Argentina, é isso? Isso. Você não estava falando disso no início, não? Na verdade, sim. Na verdade, a Argentina para mim é uma esfinge, né? Eu tive a sorte de viver alguns dos meus melhores anos da vida lá em Buenos Aires e adoro, adoro argentino, povo argentino e confesso que eu teria que viver outros 30 ali para tentar compreender aquela coisa tão borgeana que é a Argentina, não é? De fato, olha, eu confesso que eu não tenho acompanhado as notícias mais recentes. Eu sabia da negociação com a FMI e que tinha realmente avançado bem. Agora, como o próprio Rogério disse, não se sabe exatamente o que acontece nos bastidores, né? Talvez a negociação não tenha se dado nos padrões que eram esperados, né? Essas negociações nunca são fáceis, o FMI sempre sempre impõe cláusulas muito pesadas, não é? E essa bomba ia estourar, né? Esse foi um presentinho entre aspas que o canalha argentino Macri deixou para o povo argentino e assim, eles detonam sempre, é uma história também, detonam tudo e lá vai a pobre da esquerda, nós sempre tendo que reconstruir os países. Mas não é novo na Argentina também, na época do... Depois do Corralito em 2001 e no começo dos anos 2000, também havia uma dívida gigantesca e o próprio Néstor Kirchner renegociou aquela dívida e a Argentina caminhava com uma certa relativa tranquilidade fiscal, não é? E até a chegada do Macri novamente e voltou. Essa também é uma novela que nunca termina, não é? Na Argentina. Você tem períodos em que o país avança e há uma certa estabilidade econômica, social, financeira, de repente você tem um tornado e volta essa direita ao poder e em pouco tempo o país entra em colapso novamente, não é? É uma dinâmica impressionante isso na Argentina, infelizmente também, não é? É muito curioso esse movimento do Máximo Kirchner e não é à toa que está tendo muita especulação porque realmente assim, eu vi nas notícias a repercussão de que a Cristina não concordaria com o movimento do Máximo Kirchner, não com ela é vice-presidente do governo, obviamente ela concorda com um acordo que foi fechado. Agora, eu tenho uma desconfiança, eu não consigo acreditar acreditar que isso não pode ter sido uma jogada política simples, um movimento político para conversar com a La Câmpora que é o setor mais à esquerda inclusive do kirchnerismo e acredito que pode ter sido por aí, inclusive talvez porque não combinada com a própria vice-presidenta, com a própria Cristina, ela chegou para ele e falou, bom, eu sou vice-presidente eu não posso fazer nada, você renuncia lá a liderança pelo menos para fazer um sinal para a nossa base porque alguma pressão da base alguma pressão da base que teme ajuste fiscal, teme que o país mergulhe numa situação que eles já conhecem muito bem, quem tem mais de 20 anos pelo menos, é natural, então deve ter havido uma pressão muito grande das bases provavelmente para forçar esse movimento. E sobre o máximo, você comentou o fato dele ser filho da Cristina e também por isso eu acredito que é muito difícil que eles não conversem decisões importantes e estratégicas como essa, os dois carregam ainda o sobrenome Kirchner que carrega o peso do legado do Néstor Kirchner e eles trabalham muito, tudo que eles fazem é focado nisso e acredito que me parece mais uma jogada política. Agora, a existência do Néstor Kirchner como uma figura política, como você falou, Lucas, hoje já colocado por pessoas que já vêm muito mais ao futuro como um possível presidente da Argentina, é uma coisa que se remete com, eu diria, com uma frequência maior do que deveria na nossa América Latina. Vocês já devem ter reparado que é, tirando algumas exceções, parece que presidência de país, cargo político, liderança de partido, isso é em vários países, é uma coisa que passa de pai para filho. O presidente do Uruguai hoje é filho de um antigo e a lista vai continuar, a gente estava falando da Keiko, a própria Keiko e o Máximo mais uma vez, o que não invalida toda a militância dele, porque ele é militante da Lacan para desde jovem, por suposto, ele nasceu na família de Cristina e Néstor Kirch e fez jus ao sobrenome. Agora, eu tenho um pouco de ranço com essa coisa de passa para o pai, passa para a filha, passa para o irmão, passa para não sei o que, que se repete de uma frequência muito maior do que eu gostaria no nosso continente. São as dinastias, não é? mas o kirchnerismo vai se afirmando como um movimento político mesmo, e há quem diga que é o peronismo do século XXI. A figura do Néstor Kirchner é muito potente no imaginário argentino, e com muita razão, porque foi um presidente que pegou o país em frangalhos, os argentinos estavam como absolutamente abalados em termos em termos a moral, não é? A... Me foge a palavra, mas enfim. Ele pegou um país arrasado no começo dos anos 2000 e conseguiu, de certa maneira, recuperar o orgulho argentino, isso é muito importante para eles, a autoestima e o orgulho, e ele conseguiu devolver isso para a Argentina. Então, assim, ele, de fato, ele se marcou, ele marcou seu nome na história argentina, e, assim, especificamente na Argentina, essas figuras, elas realmente se... mais, eu acho, até do que em outras... em outros países latino-americanos, eu acho que essas figuras, elas realmente assumem um... um poder que é... que é atemporal, ele permanece mesmo, né? E eu acho que os Kirchner vão um pouco nessa linha, né? Acho que nós vamos ver... Nós vamos ouvir, para a sua infelicidade, Lucas, nós vamos ouvir o nome Kirchner por muitas gerações ainda, né? Vocês mais que eu. Esse movimento eu queria só destacar também, ele vem logo depois da derrota eleitoral da frente de todos, né? E aí, eu achei até que você estava falando disso, Flávio, um pouco antes, porque o governo de Alberto Fernandes é criticado por não ter feito grandes coisas, né? Nesse período, né? muito similar ao que falam do Biden, mas que um pouco menos, né? Acho que o Alberto Fernandes tem um desempenho melhor do que o Biden, mas ainda assim, vem aí muito questionado o Alberto Fernandes e esse rompimento do Máximo Kirchner não é qualquer coisa, né? Quando o Rogério me mandou isso, eu fiquei assim, gente, mas que loucura, que loucura. Até porque, Lucas, o rompimento com a Cristina seria o fim do governo do Alberto Fernandes, o fim do Alberto Fernandes, provavelmente, né? Então, por isso que me parece muito um sinal de aviso, do tipo, você quase ultrapassou os limites, porque, olha, a gente pode até ter simpatia pelo Alberto Fernandes, pela Cristina, mas que é óbvio que a Cristina tem uma influência muito grande, não só dentro do governo, como na própria existência do Alberto Fernandes como candidato, como presidente, foi ela que decidiu, né? Isso é inegável, então... É, não sei se você viu, nas eleições colocaram, né? A derrota não é da Cristina, a derrota é do Alberto. A derrota ficou com ele, o culpado é ele. É pra eles que servem essas pessoas, pra levar a culpa, exatamente. Eu acho que não resta dúvida que a Cristina é uma política habilidosíssima, não é? E, de certa forma, a gente percebe dentro do governo argentino que, basicamente, a Cristina é quem puxa. é um pouco o que a gente estava falando de Portugal, os partidos de dentro da geringonça mais à esquerda que, de certa forma, tentavam puxar um pouco mais o governo do PS e um pouco mais à esquerda, né? E a Cristina faz isso o tempo todo e me parece com muito mais habilidade, né? Até porque ela tem uma envergadura gigantesca e ela tem amparo, né? Ela tem um suporte político dos movimentos que é enorme. Então, eu acho que eles vão, de certa forma, eu concordo com o Lucas. Eu acho, assim, estou falando o que eu acho, não vi, não vi nada, mas, assim, acho muito difícil que o Máximo tenha tomado uma decisão afrontando a própria madre, né? Eu acho muito complexo. Ainda mais essa mãe sendo a Cristina Kirch, né? Ainda mais sendo filho de quem, né? La Refa, como dizem lá na Câmpora, né? La Refa. Bom, gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. A gente não podia deixar de falar um pouco de América Latina que estava meio morro, né? Estava tudo meio morro. Que coisa boa, né? Vocês não ficaram com essa sensação? Coisa boa de discutir coisa chata de política, né? No Brasil, a gente não tem mais esse direito. É todo dia uma loucura diferente para a gente estar comentando. Ah, que saudade da gente poder comentar essas coisas. Ah, o cara renunciou da liderança para protestar politicamente. Ah, elegeu... Isso é política, gente. Não é essa loucura que a gente está... É bom falar de política, né? É isso. Bom, queria agradecer a participação do Lucas e do Flávio. Pedir então que vocês falem onde é que as pessoas podem encontrar cada um de vocês, né? Quem gostou do nosso papo. Onde é que pode continuar ouvindo vocês, Lucas? Ah, eu tenho um convite certeiro para fazer para vocês todos os dias de segunda, sexta, oito horas da manhã tem uma edição nova do Primeiro Café, um podcast que a gente faz ao vivo, podcast progressista, eu tenho certeza que vocês vão se identificar quando forem ouvir no site que é primeiro.café. Não tem .com, não tem .br, não tem nada. É primeiro.café. A gente transmite lá e depois fica nas plataformas todas, inclusive no YouTube. A Ana Prestes é uma das participações frequentes lá no Primeiro Café Analisando Política Internacional e a gente tem 15 ou 16 pessoas que se revezam comigo, cada dia vai um para analisar um tema do noticiário mais a fundo. É bem bacana e convido todos e todas a participarem lá e a virem também para a nossa comunidade. Muito bom. Bom, eu vou acompanhá-lo, então, vocês não podem me acompanhar porque eu não faço nada nas redes sociais. Eu, nesse momento, tenho me dedicado mais a escrever. Mas é isso. Flávio, por favor, não me encontrem, né, Flávio? Não, me procurem, mas não vão me encontrar, né? Bom, gente, então, quem sabe não nos encontramos aqui novamente aqui no Fórum Global. Agradeço muito a participação de vocês. Uma boa noite a todos e a todas que ficaram até agora nos acompanhando. Inscreva-se no canal, deixa o like e quem puder mandar superchat, a gente sempre... Superchat não, quem puder mandar pix, né, final de programa, é pix. Então, boa noite a todos e a todas. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho